E aí, meu povo todo, olha eu aqui jogando Candy Crush, eu tô na posição 11, hein? Vamos lá, fica de olho, próximo nível, nível 2374. Vamos ver o que que temos aqui, ó, é a corridinha ali básica, tô chegando lá, isso aqui a gente dispensa, vamos assistir um comercial pra ganhar um brinde. Ô, que beleza, adoro, bomba colorida, maravilha. Ganhar é sempre bom, né, ganhar coisa boa, né? Vamos ver a caixinha de chocolate, o que que tem aqui, já cumpri a primeira coluna, agora vou escolher aqui o que que, qual a missão que eu vou querer. Deixa eu ver, tem que escolher o que é mais fácil, né? Tem coisa que é difícil, acho que eu vou ficar com essa roxinha aqui, ó, essa aqui é 280, roxinha. Vamos lá, vamos pro mapa, começar a jogar, bora ver. Nível 2374, assistir aí um comercialzinho, ganhar um premizinho, bomba colorida. Bora lá, qual a missão aqui, ó, destruir 92 quadradinho de gelo aí, ó, vamos lá. Beleza, show de bola. Aí, isso aí, ó, os peixinhos são maravilhosos, né? Eles vão nadando, nadando e fazem um trabalho pra gente. Ô, que mordomia! Esse nível aí vai ser um pouco difícil, hein? Tem aquelas chavinhas ali, ó, pra abrir essas caixinhas e destruir o gelo, Tem que pegar essas chavinhas. Nossa, tem bomba também, essas bombas aí com esse numerozinho aparecendo aí, sete. Isso aí é um ó. Porque se isso explodir, babau. Graças a Deus conseguiu. Graças a Deus! Olha aí, tô lá de nível, que eu não tô aqui pra perder meu tempo. Sensacional, você passou de primeira. Obrigada, obrigada. Olha aí, os, as joias do seno. Ganhei 25, 25 joias, beleza. Olha, isso aí é um desafio muito maneiro. Se você acertar sete sequências direta, em seguida, Você vai dividir umas barras de ouro, 500 barras de ouro, Com o número de pessoas que também conseguirem. O próprio joguinho escolhe 100 pessoas aí, Que tão mais ou menos no nível igual ao seu aí, Pra não haver discrepância, né? Ó, mais um comercial, pra assistir, ó. Ganhei mais uma bomba colorida. Beleza! Vamos lá, qual a missão aqui, ó. Ó, a missão aqui é destruir todo o chocolate, ó. 20 chocolates e 12 coisas daquele ali preto, Que eu não sei o que que é. Mas tu não pode destruir o chocolate todo de uma vez, Porque senão ele não vai conseguir se autofabricar. E aí tu vai ficar devendo ali no número de chocolate, Não vai conseguir cumprir tua missão. Ó, mais uma vez aí essa bombinha, né? Tá em 15 ali. A gente tem 36, 35 jogadas. Olha, já o coisinho preto já cumpri, ó. Já peguei os coisos e tudo que precisava. Agora faltam só os chocolatinhos. Como é que eu vou conseguir dois chocolates? Ô, meu pai! Agora ele fechou ali a passagem. Como é que eu vou destruir aquilo, Senhor? Misericórdia. Meu Deus, pensei que tava fácil. E agora? O que eu vou fazer? Porque eu tenho que destruir mais dois chocolates, Mas ele não tá se formando mais. Ele só fechou ali a passagem, Tchau e benção. Se ele descesse, fosse se formando aqui pra baixo, Eu ia conseguir destruir. Mas ali, onde ele tá, congelou ali. Babau! Como é que eu vou fazer? Eu preciso fabricar um docinho listrado. Porque o docinho listrado, Ele vai e limpa toda a fileira, né? Ou horizontal ou vertical, Conforme a posição das listras. Vou ver se eu fico por aqui, ó. Pra tentar formar um, Na lista horizontal. Porque aí, Ele vem e destrói ali dois chocolatinhos. Que é o que eu preciso pra passar de nível. E eu tô com medo agora, Porque já tô com 15 jogadas, 14. E eu não sei se vou conseguir. É muito difícil formar um doce listrado, Assim lá no alto. E tem que ser listrado na horizontal. Ou então formar um aqui embaixo, Na bandeja de doces, No lado direito. Ah lá, já consegui. Ó, na horizontal. Vou fazer o seguinte, Eu vou trocar ele de posição. Vou usar essa mãozinha. Hum, que droga. Não posso usar aí agora. Senão, eu vou desperdiçar. Meu doce listrado. Tenho que usar mais uma mãozinha. Pra subir. Puts. Agora eu vou ter que subir ele de novo. Vou ter que usar mais uma mãozinha. Caramba. Não posso desperdiçar essa oportunidade. Ah, vai. E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque eu não posso limpar esse, Esse roxo, Senão ele desce. Eu não posso fazer isso. Tem que ser estrategista agora. Isso aí. Olha isso. Beleza. Consegui. Caramba. Mas eu usei três mãozinhas. Misericórdia. Assim, eu esmanjei. Eu tinha cinco. Usei três. Agora estou com duas. Ganhei mais de vinte e cinco joias do Sen. Estou em primeiro aí. Isso aí também é meio maneiro. Ganha bônus. Vamos ver. Ó. Já passei cinco seguidas. Agora a sexta vez. Falta só mais uma. Mas se eu passar essa agora direto, eu vou ganhar barras de oro. Meu Deus. Que nervoso, Senhor. Ô, Jesus. Vamos lá. Próximo. Próximo nível. O que vem por aí? Tomara que seja um nível fácil. Ô, meu Deus. Ai, que bom. Não veio nível difícil nem pesadelo pelo caminho. Ih, difícil. Para que eu fui falar, meu pai? Ah, vou pegar aí um comercialzinho aí para poder facilitar a minha vida. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Tenho que destruir os cubinhos de gelo e descer as cerejinhas. Hum... Tá vendo esse coiso aí na mesa de doces? Aí, destruí agora. Essa é a parte mais difícil. Estava ali no centro inferior da mesa de doces. Aquele coisinho ali, aquilo é um atraso que atrapalha a gente. Volta aí. Depois que tu vai ver. Mas fui destruir, então. Tá moleza agora. Melzinho na chupeta. Olha isso. Maravilha. E era difícil esse nível? Você vê, né? Às vezes tem coisa na vida que a gente pensa que é fácil e é difícil. E acontece o contrário também. A gente pensa que é difícil e foi melzinho na chupeta. Olha aí eu ganhando aí mais 25 joias do Senna. Olha, fiquei em segundo. Em segundo lugar. Tá bom, tá bom. Em segundo lugar, uma boa colocação. Olha! Ganhei barras de ouro. Quantas? Sete pessoas conseguiram completar sete níveis seguidos. Passando de primeira. 63 barras de ouro! Eu nunca ganhei isso tudo. É a primeira vez que eu consigo ganhar esse desafio de sete sequências seguidas. Meu Deus! Tô rica! Um beijo no coração de vocês tudo! E até a próxima! Deixa o like, hein! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.